A CIDADE NO BRASIL Há tempo, quero viver mais duzentos anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é tulo pode ver A paz na terra, amor O pé na terra, a paz na terra O sol da terra És o mais bonito dos planetas Estão te maltratando por dinheiro Tu que és a nave nossa irmã Canta, leva tua vida em harmonia E nos alimenta com teus frutos Tu que és do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Uma e sua é sempre mais que dois Pra melhor juntar as nossas forças É só repartir melhor o pão Recriar o paraíso agora Para merecer quem vem depois Deixa nascer o amor Deixa fluir o amor Deixa fluir o amor Deixa crescer o amor O sol da terra O sol da terra O sol da terra 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 Terra